Música Mas o fato é esse, é que o futuro do Vitória está aqui, tá? Nós somos de novo o presente, nós já fomos no futuro. Hoje nós somos o presente. Quando eu vi Seijo e o seu grupo no século XXI, que estão aqui, eu nunca me envolvi no século XXI em minha vida. E os caras do António Torcedor, para a sorte nossa, achavam que Seijo era o meu laranja. Só que Seijo não se chama de Ricardo Davi. Seijo é Walter Seijo, um grande executivo de uma das maiores empresas do país, na Bahia, de um mega negócio, que ele é um executivo de alto nível, e que eu consegui tirar da engenharia para me ajudar no Vitória a dar muito custo, né? E ele colocou toda a sua capacidade para construir o Vitória inteiro. Não foi Paulo Carneiro que construiu, quem construiu foi esse cara aqui, ó. E eu preciso fazer justiça ao meu amigo de 11 anos de idade, de colégio. Claro que eu ajudei a fazer as coisas, mas ele era o trator, né? E foi graças a essa obstinação que nós fizemos um clube sem dinheiro nenhum. E foi graças a essa obstinação que nós fizemos um clube sem dinheiro nenhum.